Bom, um outro problema ainda na história dos nossos amigos aqui. Eles podem ter a seguinte situação. Resolveram padronizar a embalagem de amendoim. Então, aí tem uma tira de papel. E eles vão cortar aqui. Tem um certo tamanho. Tem um certo tamanho aqui. Sei lá. L. Que eles vão cortar e dizer, não, agora estão virando uma empresa mais séria e tal. Vamos ter a nossa embalagem padrão. Isso aqui a gente compra essa tira pronta. Então a largura dela aqui está. Mas esse L aqui, vamos ver, definir claramente quanto é que é isso. Aí, bom, testa, 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 bom, é esse. Bom, quanto é esse? Aí vai lá o Xavier, Xavier mede, acha lá um tanto X. Ele diz, não, peraí, vamos ver se é isso mesmo. Aí a Kekan vai lá, confere. Zumbi confere, só que cada um acha uma medida ligeiramente diferente. Aí o cara, ah, pô, tanto faz e tal, mas o Xavier é mais metido. Não, eu quero o número exato. Como eles vão fazer? O cara, o Yake Kekan, pô, tira a média aí, aritmética e tal. Não, mas peraí, por que a média aritmética e tal? Fica essa discussão. Por que, afinal, tem três medidas diferentes? Por que motivo vai ser a média aritmética? Ou não poderia ser outra? Então o Zumbi vem com o seguinte argumento, que é o seguinte. Tem esses três números X, Y e Z. Eles, na verdade, deveriam ser um certo número M. Devia ser M, M e M. Significa o seguinte, que se você está aqui no espaço, nós temos um certo ponto X, Y, Z aqui do espaço. E esse ponto M, 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 ele deveria, ele é um ponto M, 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 ele está na reta dos múltiplos de um, um, um. Quer dizer, você tem aqui, isso aqui pertence ao conjunto dos T vezes um, 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 com T real. Bom, dado X, Y, Z, eu não sei quem é esse cara, eu só sei que ele tem que estar nessa reta aqui. Então, dados esses, dado esse ponto aqui, qual é o ponto dessa reta que eu chuto a partir desse aqui? Concorda, sim, que seria razoável. Olhando do ponto de vista geométrico, eu pegaria o mais próximo, né? Está claro? Sim. Falta de outro critério, pega o ponto mais próximo. Então, pega o ponto mais próximo. O que é o ponto mais próximo? Você passa o plano perpendicular aqui e projeta. Bom, como é que eu projeto um ponto sobre uma reta? É igual ao caso... Vamos chamar esse cara aqui de U, chamar esse cara aqui de V, e esse cara daqui a gente tem que projetar. Então, o que a gente faz? A gente faz... Pega o unitário, né? Faz a norma de U. Norma de U aqui é a raiz de 3, né? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz de 3. Então, pega o unitário aqui, é 1 sobre raiz de 3U. Aí, pega o V, faz o produto escalar. Quando eu faço o produto escalar pelo unitário dessa direção, eu tenho esse tamanho vezes o cosseno desse ângulo. é esse tamanho daqui. Aí, eu multiplico esse número por 1 sobre raiz de 3U, que é o meu unitário. Bom, isso daqui vai me dar... Tiro raiz de 3, tiro raiz de 3, dá 1 terço de V escalar U vezes U. Vez escalar U é X mais Y mais Z. Mais Z. Sobre 3 aqui, vezes 1, 1, 1. Então, esse cara daqui é o meu M. Então, tá legal. Agora aceito, é a média aritmética. mas a média aritmética é por um critério geométrico. Observa que a gente podia fazer um análogo para isso. Imagina que, em vez de ter só os 3, tivesse, chamasse todo mundo que estava ali na hora passando pela empresa, e tivesse N medidas. Então, você teria X1 XN em RN e você gostaria de ter uma coisa assim, X barra X barra. Repara que se definiu... Então, aí o desafio seria o seguinte. E se a gente definir aquele produto escalar que eu falei em RN, X1, Y1, X2, Y2, e fizer a mesma coisa aqui, pensando que em RN eu teria isso daqui, EX barra vezes 1. Posso fazer a mesma conta. E o interessante, se vocês fizerem a mesma conta, é que vocês vão achar a média aritmética. Uma observação aqui, problema seguinte, seria que talvez a média aritmética não seja a resposta correta. Porque, imagina o seguinte, que vai medir um negocinho assim, com uma reguinha, não é? Aí, se for no meio da população, pode acontecer o seguinte, pode ter uma pessoa já de uma certa idade, como eu, que é hipermétrope. Qualquer pessoa, passando os 40 anos, começa a ter hipermetropia e não enxergar direito de perto. eu vou, mesmo de óculos, sei lá, não vai ficar tão bom quanto um cara que é míope. O cara que é míope, tira os óculos, cola ali e vê. Então, pode ser que não seja tão bom assim. Eu diria, bom, provavelmente, deveria ter uma média ponderada. Então, vou deixar só essa questão para vocês pensarem se isso não pode, de alguma maneira, ser geometrizado também. Na verdade, a questão é a seguinte, quer dizer, uma das questões é a seguinte, quando a gente está medindo, a gente está pensando assim, eu estou dizendo, eu quero um cara x barra, x barra, e eu tenho um cara x1, xn. Eu quero esse cara, com as coordenadas iguais, dentre os caras com coordenadas iguais, o que esteja mais próximo desse. A questão é como é que você mede distância, como é que você mede tamanho de um vetor em geral, em Rn. pensa assim, imagina que você, que isso aqui fosse um outro problema, você tem que fazer o controle de qualidade numa fábrica de cerveja, digamos que, algum de vocês, no futuro, vai trabalhar numa fábrica de cerveja e tem que lidar com esse tipo de problema. Então, você pega a caixa de cerveja e vê, tem que ter lá cada latinha, tem que ter quantos, dependendo, 453 mililitros, sei lá, tem que ter lá 453, aí você, vamos medir, qual o volume que tem cada uma e tem esse tamanho aqui. como é que você mede o erro? Repara, tem diversas maneiras possíveis de medir erro. Por exemplo, você dizer, não, eu vou olhar para as diferenças x1 menos x barra, x2 menos x barra, xn menos x barra, e todas, onde a soma delas é razoável, dizer que a soma delas tem que ser menor ou igual que um certo tanto que é a minha margem de tolerância. Está razoável. Mas eu poderia dizer, não, a soma, não, basta, eu vou exigir, não que a soma seja menor que um certo tanto, eu vou exigir que a maior, o maior desses números, o máximo, de x1 menos x barra até xn menos x barra, seja menor que um certo tanto. Também é uma escolha razoável. Mas, eu diria assim, é muito pouco provável que você, que alguém, vocês não, vocês farão isso, mas, alguém, normalmente, não vai pensar assim, pega x1 menos x barra ao quadrado mais xn menos x barra ao quadrado e tira a raiz quadrada. Isso aqui é uma mente doentia, só que iria medir o erro dessa maneira. Eu diria que nós, talvez, tenhamos bons motivos para pensar assim, porque, pelo seguinte, isso aqui está ligado a um produto escalar, que você tem RN, então tem uma geometria legal por trás disso. Enquanto que, essas aqui, a gente pode mostrar, não estão ligadas a um produto escalar. então, eventualmente, a escolha, certas escolhas que a gente pode fazer para medir tamanhos de vetores em RN ou em situações assim, podem estar influenciadas por analogias geométricas que a gente sabe que podem existir, que podem facilitar a vida. A CIDADE NO BRASIL